Olá, como a deformação de uma estrutura altera o comportamento e cargas finais de vento e esforços globais nessa estrutura? A primeira coisa que tem é que na norma NBR-118, no caso de concreto armado, a gente tem essa formulação do Gamma-Z, que ok, ela está correta, não estou dizendo que a fórmula está errada, mas que ela é muito pouco intuitiva e que a pessoa olha pela fórmula e não fica óbvia. Então eu vou demonstrar como eu coloco o Gamma-Z, vai chegar no mesmo resultado, mas é muito mais óbvio, que é o seguinte, vamos primeiro imaginar a seguinte situação, vou modular 4 casos, mas no mesmo princípio. Então o primeiro modelo que eu vou usar é um prédio alto, em uma região com vento pesado. O que a gente vai ter aqui? Vamos imaginar que o vento vai ter 90 toneladas, já no momento de 1.359 por metro, o prédio pesa em torno de 3.000 toneladas e o vento dá uma extensibilidade média, no caso, a extensibilidade média é a medida assim, só para mostrar, a gente pega a deformação total da obra, mede cada andar no caso aqui, medir cada andar e eu pego o centróide de deformação, certo? Então vamos imaginar que nesse caso aqui, o centróide de deformação foi 4 centímetros, ok? Isso vai me gerar uma extensibilidade do prédio de 120 toneladas por metro e o cálculo que a gente faz na verdade é muito simples, que é o que? A gente vai pegar a extensibilidade, o momento de extensibilidade, dividido pelo momento de vento, a gente vai ter 0.088, soma 1 e pronto. Esse é o meu gama Z. Ou seja, o gama Z é o ganho de momento, quanto momento a mais eu tive relativo ao momento do vento, ocasionado pela deformação da obra, ok? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, o meu vento gera um momento doutor de 1.350 toneladas por metro, o meu prédio deforma um pouco, ok? E como o meu prédio tem um peso, ele vai gerar um momento adicional por, o vento vai iniciar no princípio de ter um momento do prédio, ok? Claro, 4 centímetros num prédio, digamos, largo não é muita coisa, mas essa deformação do prédio vai aumentar os esforços, vai gerar um trator adicional de 120 toneladas por metro, ok? E daí o que é a norma disso? Ela diz o seguinte, que a estrutura pode ser nós fixos quando a condição, de gama Z é maior que 1.1, ok? E então ela fala o que? Que a estrutura, no caso de nós móveis, tá? Porque ela fala aqui, ó, nós móveis, ela fala que o que? Que eu tenho que fazer uma majoração dos esforços de 0.95 gama Z, ok? Nesse caso aqui, que eu estou trabalhando com o que? Eu tenho 1.089 aqui, ó, multiplicado por 0.95, tá? Ela entra em rígido, então eu não precisaria, mas se fosse, seria um aumento de 3%, ok? Então a norma fala que o gama Z estando até 1.1 não é crítico, ok? Agora, se essa estrutura fosse numa região com metade da velocidade de vento, metade não, metade da carga de vento, ok? Ou seja, a carga que o vento gerou, o momento que o vento gerou é metade, tá? E com certeza, quando eu faço uma obra numa região com vento muito menor, eu não vou fazer uma estrutura do mesmo tamanho, eu vou fazer uma estrutura mais leve, claro? Quanto mais, quanto maior for a carga de vento, mais robusta tem que ser a estrutura. Então vamos imaginar o mesmo prédio, só que o prédio alto, B aqui agora, tá? É o que? É o mesmo prédio, tá? Só que metade da velocidade de vento. Tinha 90, eu tenho 45, tá? O momento vai ser metade, vai ser 6,75 comparado por 30,50. O peso do prédio, eu vou imaginar que seja a mesma coisa, tá? Só que que eu vou imaginar aqui, que é uma estrutura mais leve, ou seja, que eu fiz estrutura com metade da inércia para a carga de vento, já que o vento tem a metade, a inércia também vai ser metade. O que que vai acontecer? Que eu vou ter um momento de segunda ordem, que vai ser basicamente metade também, né? Desculpa, o momento de segunda ordem vai ser a mesma coisa, não vai ser metade, porque como eu ia reduzir a inércia pela metade, a excentricidade do prédio, ou seja, quanto que o prédio balança para o vento, o máximo vai ser a mesma coisa, tá? E nesse caso, eu vou ter um gama Z, ok? Então, a primeira situação, se a gente trabalha em uma região com vento muito alto, a estrutura vai ser mais rígida e, consequentemente, eu não vou conseguir fazer um gama Z tão alto. Eu não consigo, ah, eu tenho um prédio com vento muito grande e ele está deformando a ponto de que o momento de fator de excentricidade é grande. Não, tá? Porque é relativo quanto que aumenta essa excentricidade. Se o momento de fator de vento é maior, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar a inércia da estrutura, porque eu tenho uma deformação limite, ok? E a deformação limite nem é muito baixa, ok? É crítica, certo? A deformação limite que a gente tem, até pesquisar aqui, pegar a norma aqui, ó, tá? Mas a deformação limite, no nosso caso, da estrutura, pegando pelo MBR, você vai precisar caixinha aqui direto que vai aparecer, tá? Mas a deformação limite horizontal da estrutura, então o movimento lateral de um edifício, provocado pela combinação de vento é L sobre 1.700, com 30% do vento, tá? Então, eu entendo a questão aqui, primeiro, 1.700 vezes 0.3 é L sobre 510. Então, é claro, a gente não precisa considerar todos os efeitos do vento como um todo, a gente não precisa considerar, digamos, o vento total na estrutura, a gente pode imaginar, então eu tenho que imaginar uma inércia menor, ou seja, não é porque a minha inércia, ou seja, o meu prédio vai ter uma deformação de L sobre 500, que no meu modelo global eu posso considerar L sobre 500, eu não posso, eu tenho que considerar menos. E por qual motivo eu tenho que considerar menos? Porque na modelagem da non-linearidade, ou seja, para a modelagem da deformação, eu tenho que considerar só 30% da inércia da laje, só 40% da inércia das vigas e só 80% da inércia dos pilares. Então, se eu tenho um prédio de 30 metros de altura, 30 metros aqui, dividido por 510, a minha deformação máxima seria o quê? Em centímetros aqui, seria 5.88 centímetros, tá? Mas como, digamos, eu tenho 0.4 das vigas e 0.8 dos pilares, vai me dar uma média em torno de 0.6, 0.65, depende de cada caso, tá? Depende de quanto da inércia está vindo da viga, quanto está vindo dos pilares, tá? Mas eu vou dividir isso aqui por 0.6, esse prédio foi deformado, como o caso aqui, 9.8, certo? E uma deformação média, assim, digamos, global do prédio, em torno de 35%, 40%, imagina que uns 38% da essencialidade média vai me dar em torno de 3.7 centímetros, ok? Só que isso vai variar. Então, o prédio de 30 metros poderia ter, quem sabe, 3.7 centímetros, não muito mais do que isso, ok? Então, sabendo isso, a deformação, a essencialidade, por deformação, não pode ser muito grande, ok? E como o que importa é a essencialidade relativa do vento, quanto mais leve for o vento, maior pode ser o meu gama-z, tá? E por que isso importa? Basicamente porque o meu gama-z vai me forçar a majorar os esforços por 0.95 gama-z, ok? E gama-z máximo de 0.3. Então, não é porque eu tenho uma estrutura... Se tem uma estrutura que tem ventos lá de 30 metros por segundo, uma região cheia de prédios em volta, eu ainda vou ter que ter uma inércia mínima para ter um gama-z máximo de 0.3, tá? Então, a questão é que os... Nesse caso aqui, ó, o momento é de 1.09, deixa, tá? Agora o gama-z é de 1.177, passou de 1.1, eu tenho que majorar em 11.9%. Então, se eu tenho um prédio com metade da força de vento, eu não posso considerar só metade da força de vento, não. Então, eu vou considerar 755 contra 1.350, eu tenho que considerar 56% da força de vento, justamente por causa da deformação, ok? E isso vai valer a mesma coisa com um prédio pequeno, ok? Agora um prédio está de 4 andares, tá? Vento de 28 comparado a 90, então a força de vento, então a força de vento, no momento de 150 comparado a 1.350, tá? Se ele tem um vento pesado, novamente eu não vou precisar majorar. Mas quando eu tenho um prédio pequeno, que o vento vai ser bem mais leve, então vai acontecer o quê? Que a excentricidade relativa vai ser maior, ok? E eu vou precisar majorar, e novamente eu pego, aumentar e sair em 12%, tá? 75% de 84%, eu tenho que considerar 56% dos efeitos, ok? Pode acontecer mais? Sim! Principalmente se eu trabalho em uma região de vento pequeno, o gama, na verdade o máximo que pode majorar é 1.3 vezes 0.95, que a gente pode majorar, quem sabe, em 23%, ok? Então vai ter casos onde a estrutura é em uma região de baixo vento, mas que, digamos, aumentou a inércia significativamente, eu posso ter que aumentar em 23% o momento flator, ok? E no que é que isso importa pra gente? Bom, o que se importa pra gente é que o gama Z, ele tá nos avisando, ou seja, se o gama Z tá maior que, sei lá, 1.2, tá nos avisando que eu tô tendo uma majoração dos esforços considerável, e a minha estrutura tá tendo, resistindo muito mais do que ela deveria, ok? E como que, e que é um aviso, que se consertar a estrutura, eu consigo economizar muito, por quê? Porque se eu tenho uma estrutura com gama Z de 1.3, ok? Eu vou ter que aumentar todos os efeitos de vento em 23,5%, ok? Então aquele meu vento que tava gerando, sei lá, 50 toneladas de força metro, ele vai estar gerando 61, ok? Mas se eu reduzir a deformação, digamos, de 1,5 cm pra 1 cm, o que vai acontecer é que o meu gama Z vai reduzir proporcionalmente, ok? Então esse 1.3 vai virar vezes 0.6 cm mais 7 aqui, no caso, vai virar 1.2 no caso, mas ficamos 9, então a força metro dividido por 75 aqui, daria 0.12 mais 1, viria 1.12. Ou no caso aqui se fosse 1.3, viria 1.2, tá? Multiplicado por 0.95, aquela majoração que eu tava em 23% foi pra 14%, ok? E eu precisei o que fazer? Pra que fazer isso? Aumentar a inércia da estrutura em 50%, ok? Então, nos casos onde o gama Z é elevado, aumentar a inércia, inclusive, reduz os esforços de vento. E entra a questão, se reduz os esforços de vento, não só eu tô economizando por ter uma inércia maior e tendo mais pontos pra distribuir a carga, mas a tensão média reduziu, tá? Se eu tinha dois pórticos de contraventamento e eu aumentei pra três pórticos, o que vai acontecer é que 1.14 dividido por 1.2, 3, 5, tá? Vezes dois terços, o que vai acontecer é que cada pórtico não vai pegar dois terços da carga, mas vai pegar três quintos da carga, ok? E o restante eu tiro da estrutura, ok? Eu não preciso preocupar com essa informação pesada, certo? Mas a questão principal é, o que a gente não pode imaginar é que uma velocidade de vento baixa vai me permitir considerar uma estrutura pouco rígida contra vento. Não, eu ainda tenho que planejar a estrutura com uma rigidez adequada contra o vento, mesmo que eu tenha, ah, mas é um prédio de 30 metros por segundo. Pô, que importa, aqui na cidade não vento. Aqui é um buraco, mora num buraco e aqui não vento. Ainda assim a gente tem que planejar a estrutura. É por isso que a gente tem esses efeitos. Por quê? Porque a estrutura de uma baixa inércia, se ela deformar muito por causa do vento, os efeitos vão ser muito piores. Essa é a primeira questão. Agora, segunda questão, igual falo no vídeo de como o pilar é travado, se a minha estrutura não tem rigidez contra o vento, ela também não está travada, ok? Então, a outra questão é, eu não posso imaginar que por não ter vento eu posso desligar o vento, eu posso não, tá? A questão é, eu preciso também de uma estabilidade contra o vento para garantir uma estabilidade contra o travamento da estrutura, contra a flambagem de qualquer pilar, beleza? Então, essa seria a questão principal, entendido? Sabendo-se, então, na prática, se você está projetando um prédio para 30 metros por segundo, 40 ou 50 metros por segundo, ainda assim você tem que planejar o vento. Não importa se, ah, mas aqui é vento pouco, não importa. Você tem que planejar uma parte da estrutura para contra o ventamento, ok? E se seu gama-z está muito alto, significa o quê? Significa que aumentando a inércia da estrutura, você consegue reduzir drasticamente o custo da obra para você reduzir a taxa de aço da estrutura, tá? Aumenta o gama-z, diminui os esforços de vento, posso fazer esse 84, que virá, quem sabe, 78 ou até 75, dependendo de quanto eu aumento e, consequentemente, eu economizo mais ainda na estrutura, tá? Como base, o nosso limite é 1.3, que na verdade não é, tá? A questão é que a norma permite uma análise aproximada considerando 1.3, tá? Mas, apesar de ser possível considerar mais que 1.3, o ideal é considerar o menor possível, ok? Ah, mas o menor possível vai ficar muito caro. Talvez. Aí a questão de planejar os pórticos de contraventamento de uma maneira econômica. É questão de analisar um dos seus pontos ideais, você fazer uma otimização estrutural da concepção, e não da configuração, nem da armadura final, tá? Mas fazer uma otimização da sua concepção para conseguir aumentar a inércia sem custos consideráveis. Isso pode ser feito por quinas rígidas, isso pode ser feito por um mecanismo de contraventamento, além do virendial, tá? Porque no Brasil, concreto armado, é só concreto armado e é só mecanismo de virendial. E muitas vezes, usar um outro mecanismo de contraventamento vai ser bem mais econômico, porque ele reduz drasticamente o gama-z. E aí, claro, a gente entra mais em otimização estrutural, mas o conceito base é, tente reduzir seu gama-z, e o gama-z pode ser muito alto em regiões com vento leve. Por quê? Porque ele é o quanto de aumento dos esforços você tem com a deformação, ok? E em uma estrutura que tem uma inércia contra vento muito grande, ela não vai deformar, ok? Então, o ponto crítico é justamente obras com vento menor que não foram planejadas para contraventamento, beleza? Então, por enquanto, isso é isso. Até a próxima.